Ah, tem promoção com até 50% de desconto aqui na Casa Viva, que é a casa dos dormitórios sonorizados, sim. Promoção em camas redondas, retangulares, tudo direto da fábrica pra você, revestidas em veludo, em corino, tem várias cores diferentes. Tem até o colchão d'água americano, exclusividade aqui da Casa Viva, colchão com cilindros e preço de promoção você encontra super especial nessa semana. Uma voltinha aqui pela Casa Viva, você tem vários conjuntos estofados, tem de três, dois lugares, tem de canto, tem sala de jantar, tem bares, tem cozinhas, tem armários. E a promoção nessas camas aqui, retangulares e também redondas, revestidas em veludo, corino. O preço das retangulares, eu vou passar agora de R$ 1.980, saindo agora por R$ 990,00 em várias cores diferentes na promoção da Casa Viva. Se você tá procurando um conjunto estofado, tem uma opção nesse de canto. Preço de promoção muito bom, hein? De R$ 690,00 ele sai agora por R$ 490,00 em tecido. E eles têm uma infinidade de modelos em sofá cama. Sofá cama, esse que vira uma cama de casal, o Chico vai mostrar pra você. Esse aqui no preço de promoção de R$ 390,00 por R$ 290,00 nessa semana aqui. Agora, mais uma opção, você abre pra gente esse outro, por favor, Chico? Olha só, esse outro também no preço de promoção de R$ 690,00 por R$ 490,00. Venha, são poucas peças nessa promoção, viu? E tem mais um modelo de sofá cama também nessa semana aqui. Esse é o sofá cama de casal de R$ 490,00, saindo por R$ 390,00 pra você. Fácil, fácil, já tem aí uma cama. Pode usar na sua sala de TV ou então no seu quarto de hóspedes. Promoção aqui na Casa Viva vai até domingo. Eles ficam direto, hein? De domingo a domingo, das 9h às 20h. E aqui no Lago do Aroche, número 260, no centro, telefone 0800 17 18 55. Vai desejar boas festas pro pessoal, seu Chico? Boa festa pra todos. É isso, ó. Bom Natal pra todos. Muito bem, aqui na Casa Viva, a casa dos dormitórios sonorizados, 1.200 metros quadrados de móveis em exposição, com até 50% de desconto. Aproveite.